Muito bem, vamos para a questão 86 do Enem 2010, gabarito marcado a letra C, vamos ver. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com o seu chorume, o líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário, controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem, proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam. Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão em relação aos problemas abordados no texto? Bom, a gente pode lembrar só que as vantagens do aterro sanitário são imensas em relação ao lixão. Porque lá no lixão, todo o material entra em decomposição, vai criando aquilo que nós chamamos de chorume, aqui ele vai penetrando na terra, às vezes até contamina o lençol freático e outros problemas que geram o lixão, além de trazer doenças e tal. Já o aterro sanitário tem toda uma impermeabilização, tem a quantidade certa de camada de lixo que é colocado, depois tem que ter uma forração de terra, então tem toda uma série de procedimentos. Então, o lixo orgânico e inorgânico é encoberto e o chorume canalizado para ser tratado e neutralizado. Então, essa é a grande vantagem do aterro sanitário. Que, diga-se de passagem, no Brasil já tem leis que todas as cidades têm que ter, mas onde que está o perda total, não tem não, viu? Eles fazem de conta que tem, mas não fazem não. Então, é muito difícil. Vamos para a próxima.